Tem puxa-saco na empresa? Tem, né? Que empresa não tem? Sempre tem, faz parte do jogo. Agora, tem uma coisa que é importante saber. Você acredita que só o puxa-saco pode ser promovido? Se você é um profissional que tá preparado, que realmente tem condição de ser promovido, você faz a sua parte direitinho, faz aquilo que se espera pro seu cargo, e mais do que isso, tá pronto pra dar mais um passo, ou seja, já faz coisas de um passo, de um cargo acima do seu, então você tá pronto mesmo pra ser promovido. E talvez a maior barreira que você esteja vivenciando hoje, seja do puxa-saco. E por que eu vim falar sobre isso? Porque é um tema muito recorrente, as pessoas têm muito desconforto com isso, e eu entendo que tenha, eu nunca fui puxa-saco, e sei que existe puxa-saco na empresa, já tive pares que são assim. Mas olha só, a minha carreira fluiu, mesmo sem puxar-saco de ninguém. E por que ela fluiu? Porque eu fiz uma coisa que a maioria não faz, e eu vou te ensinar agora. Olha que maluco isso, você fica o tempo todo preocupado com o puxa-saco ser promovido antes que você. Você fica o tempo todo pensando, pô, não é possível, mas tá lá de novo falando com o chefe, ah, olha isso, o cara fala de um jeito na nossa frente quando tá com o chefe é diferente, seja ele ou ela, né? Ou então você fala, pô, de novo tá lá puxando o saco, chegando cedo, saindo tarde, mas trabalhar mesmo que é bom, nada. Pode até trabalhar também, bastante e tal, mas tá sempre lá fazendo o que o chefe quer, sempre falando a mim pro chefe, e você de alguma maneira fica incomodado, fica incomodada. Isso é um grande problema, sabe por quê? Porque toda a sua energia, todo o seu tempo tá dedicado a quem? É o puxa-saco, quando devia tá dedicado a sua carreira, ao seu desenvolvimento, ao seu conhecimento e a sua jornada de sucesso. Enquanto você tá olhando pro puxa-saco, você não tá olhando pra você. Enquanto você se incomoda com o que o puxa-saco faz, você deixa de fazer algo pra você, pra sua carreira. A minha carreira andou, andou mesmo, eu fui de assistente a diretora, e as pessoas diziam que eu não podia, porque eu não tinha faculdade top, não falava inglês, tava em multinacional, não tinha morado fora do país, não tinha nada disso. Mas mesmo assim, com todo mundo dizendo que não podia, eu fui até uma posição de diretora, sem puxar o saco de ninguém, sabe por quê? Porque eu não olhava pros lados. Eu não ficava me preocupando com quem era puxar saco, quem não era. Eu queria saber de aprender. Eu queria aprender, 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 ser melhor, entregar mais, e aí eu acreditava que o reconhecimento viria. E veio, sabe por quê? Porque eu não fiquei só trabalhando na execução. Eu fiz o que a maioria não faz. Eu fiz o que a grande maioria não faz, e pior, nem sabe o que tem que fazer, porque não tem faculdade, pós, nem MBA que te ensina isso. O que eu fiz foi agir diferente. Enquanto todo mundo tava preocupado em ser o melhor executor, em fazer mais rápido, em entregar mais rápido, em falar amém pro chefe, eu queria entregar, e eu entregava, eu falava, eu pensava como uma executiva, mesmo sendo uma assistente. Então eu era uma assistente diferente da média, não porque eu era mais inteligente, nem porque eu tinha um grande estudo, lembra? Já te contei que eu não tinha. Mas eu falava, eu pensava, eu agia como uma executiva. E é isso o grande lance, é essa a grande sacada, é o ser antes de ter.